Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora tem uma ótima oportunidade pra você que já acabou de jogar Wolfstein 2, The New Colossus, eleito um dos melhores jogos single player do ano passado, voltar a jogar. Tá disponível o segundo do terceiro DLC de um pacote com três DLCs que vão estar disponíveis pro jogo. Vamos conferir agora então o trailer de lançamento desse DLC? Meu nome é Jessica Valiant, agente Morte Silenciosa. Após o amor da minha vida ter sido tirado de mim, o mundo se rendeu aos nazistas. Style visual, né? E bacana o trailer dublado, né? Então um dia recebi uma pasta misteriosa. Dentro encontrei instruções para três alvos de assassinato. Responsáveis pela traição, tortura e assassinato do meu marido. Eles precisavam morrer. Nova personagem aí pra gente jogar em Wolfstein 2, The New Colossus. E ela parece que é durona, hein? Olha lá. Vai vendo. Será que Agente Morte Silenciosa vai encontrar seu alvo? Leia tudo sobre isso em Os Diários da Agente Morte Silenciosa. Ah, é isso aí. Já disponível esse conteúdo. Ele faz parte de As Crônicas da Liberdade. São três novas aventuras, como eu falei. E você, tem jogado Wolfstein 2, The New Colossus? Acha essa uma ótima oportunidade pra voltar a jogá-lo? Deixe o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E clicando no card que tá aparecendo aí na tela, você encontra o meu primeiro gameplay do jogo. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri